Quase 1.500 famílias moram no residencial Francisca Trindade, na zona norte. Parte delas vive sem água nas torneiras. Todo dia falta água aqui, às vezes, principalmente no final de semana, que as pessoas precisam de água. O povo passa o dia sem água. Quando a água vai chegar, é de seis e meia, e quando dá oito horas vai embora e acabou. Segundo os moradores, o problema existe há dois meses. Para ter água em casa, a maioria usa depósitos improvisados e acumula como pode. As crianças precisam de banhar, não tem água para lavar roupa, e aí fica assim, sem água. Toda noite falta água, a gente precisa, a água quando chega de manhã é bem fraquinha. Acho que não está nem subindo para a caixa. Este morador, todos os dias, vai pegar água de moto num bairro vizinho. Um serviço cansativo e perigoso. Estou buscando agora no Parque Firmino, agora é essa hora, chego do serviço, aí o problema é esse. Isso a gente tem, nem para beber não está tendo. Aqui é crítico, naquele negócio, olha a criancinha aí, com esse monte de balde, você está vendo essa situação. O problema fica ainda mais grave no período da noite, quando as torneiras ficam completamente vazias. Segundo os moradores, várias reclamações foram feitas à gespisa. Até agora nada, resolveram nada, só promessa, promessa. E o talão vindo, entendeu? O talão vindo, o talão é caro. Só vem vento, água que preste, até agora não tem água aqui de jeito nenhum. Eu acho que é errado isso aqui com a população.